E aí, meu irmão Pega as pedrinhas, joguei aí Vamos entrar nesse Tem mais um aí É uma das azuis Usa aí na Usa uma pedrinha Azulzinha aí na fonte É uma das duas Eu não sei qual Caralho Aceita a parte Cheguei aqui agora Só 10, danado Ó Opa Opa Nossa Bozinha, meu caralho Caralho Outra boa Meu caralho Porra E aí E aí Obrigado.